Juventude Posto Hattubelico Municipal e Naro exige bem de telemunicipio no nacional ato tomate em samba companhia sira nebecar obra eletricidade e a área suco Nuno Mogue Leotelo no suco mausiga projeto neracic parado durante 10 anos Representante comandade Nuno Mogue, atual presidente do Conselho Juventude Posto Municipal e Naro Elias Pereira Sáber Carlos e higiene entrevista até tem preocupação nebe durante a sira enfrenta mac eletricidade nebe durante tina nena onan carvus companhia balum hau hus tinangrejurua sanulurexinhá até tinangrejurua nululu to o rinlorong abandona no sedau finaliza tamane niusu vai detel direção nacional no município Naro ato toma atenção ba companhia sira nebecar obra refere hodunne vele finaliza lalais tamba comandade sira rin ato acesso ba eletricidade anessan suco siracelo pa sao na bema ca me senti preocupado teves ma ca assunto eletricidade tabele jan house 2014 to 2020 quasi tinan nena onan que progetto ne abandona hela e mesmo que iha serviço barak na bema completa tona mai ve na fatin gata companhia ne abandona hela am husu para uensama ca direção nacional liliu edetele município Naro ato bele ato bele ato bele tempo barak laran bele hacaz companhia nebe ma car obra ne para bele finaliza obra ne para comandade belicente i husu ba direção nacional e detel i liliu município ato bele halonusa per dirige carta rumma baia nacional para nacional belhatun circular rumma maya município Naro para bele aceler para bava baia município Naro para bele husu toc ninia justificação clara tamas ama a jene durante ne tinanar acumular ne abandona hela alene ligar no ano a preocupação ne rttl se deu calo confirmação o parte e detel município Naro tambala iha fatin no se halau serviço iha base entretanto tu ir observação rttl iha treino no tacata eleticidade tanto fiu horas ne halau na instalação tamona to comidade nenhuma rebeto ou riloram uns parte e detel se deu calau instalação uri alakan eleticidade va comandade sire ihe sucutolu refere usi município Naro basta noronha pae rttl e aí e aí e aí